E aí pessoal, tudo bem? Tia Dricka na área, trazendo mais vídeo pra vocês de volta aqui com a Saga Pokémon. Galera, é o seguinte, eu não consegui encontrar o Laenor nesses últimos dias e então eu decidi pegar as insígnias lá e entregar pro Bob de uma vez. O Bob, por sua vez, me deu essa sacola, né, Satchel, que tava escrito lá. Deixa eu mostrar aqui. Complete com o Matheus. Beleza, agora eu tenho que conversar com o Matheus e entregar essa sacola, foi o que ele disse pra mim, tá galera? Bom, já que eu estou aqui no prédio aqui da Saga Pokémon, vamos lá na sala de missões aqui. Eita, a galinha tá fazendo a porta abrir. Bom, vamos aqui, Matheus, é o seguinte, tô aqui, entreguei. Parabéns, conseguiu ganhar sua primeira insígnia. Coloque ela na sala de insígnias no segundo andar, referente à cor da sua dupla. E tem seu nome na placa, não sei o que, não sei o que. Ah, agora vamos à próxima missão. Beleza. Converse com o pescador. Ele pegou a sacola e agora nós temos que conversar com o pescador. Em minhas férias na cidade de Azaleia, ao norte, descobri um pescador super generoso que na maioria das vezes está no centro Pokémon. Ele queria doar uma vara de pescar em troca de um item que não me lembro o nome. Converse com ele, pois tenho certeza que irá gostar da vara de pescar. Ah, antes que me esqueça, ele tem uma encomenda pra mim, traga-o se puder. Então, cidade de Azaleia, ao norte, procurar um pescador. Então, partiu cidade Azaleia, galera. Vamos lá. Oh, porta. Essa porta sempre me embanana. Azaleia. Peraí. Abre porta. Quando a gente entra aqui na saga, tem umas placas indicativas. Então, a gente vai ver aqui, se a gente ver Azaleia, pra gente seguir em frente. Vamos ver aqui. New Park é onde a gente estava. Golden Road, Azaleia e Marhogany. Então, a gente vai voltar pra aquele lado lá. E vamos seguir em frente pra cidade de Azaleia. Beleza? Então, bora lá. Novas missões nos aguardam. Bom, galera. Estamos aqui nesse lugar aqui que a gente já veio aqui uma vez, tá? Vamos seguir em frente aqui, cidade de Azaleia. Mas eu acho que eu vou voando porque tá tenso. Tá tenso demais ir a pé, certo? Então, a gente vai seguir em frente pra lá. Cidade Azaleia. O ruim é que não tá carregando o mundo corretamente. Tá demorando pra carregar aqui. Tá muito tenso, olha só. A renderização tá tensa, galera. Então, mas a gente vai com calma que a gente vai conseguir, tá? Vamos lá. Olha só, tem um lugar aqui, ó. O que é isso aqui? É um túnel. Vamos passar por cima do túnel, então. Saindo aqui do túnel. Aí vem pra cá. Em alguma parte aqui vai dizer pra onde a gente tem que seguir. Vamos ficar esperto aqui e ficar ligadinho nas placas. Espero que não seja muito longe. Vamos lá. Chegamos aqui numa bifurcação, tá? Então, a gente vai ver aqui qual é o lado de Azaleia e qual é o lado das outras duas cidades. Vamos lá. Bom, já vimos que Azaleia é pra cá, né? Pra esquerda, e lá, Marrogani e Godenrod é pra lá. Então, a gente vai pra cá. É longe, hein? Caraca. Que tenso, cara. Muito longe. Nossa, tô numa jungle. Olha o caminho. O caminho no meio da floresta. Acho que chegamos aqui, hein? Vamos descer. Beleza. Volta, Firol. Chegamos. Olha lá. Azaleia. Roberto. Bem-vinda à cidade Azaleia. Muito obrigada, cara. Estou aqui. Oficial Jane. Sai oficial Jane e tá em tudo quanto é canto, né? O meu... Eu amo meu trabalho. Faço o possível pra deixar em ordem a cidade. Contra ladrões de pokémons e tudo mais. Eu espero que sim. Eu só espero que carregue, né, gente? Carrega. Aqui temos mais um Pokémart. Tem um carinha aqui. Vamos ver quem é ele. Fernando. Preciso usar repelente. Não aguento mais esses mosquitos. Não podemos deixar água parada. Esses bichos podem transmitir dengue, zika e chikungunya. Muito bem. É isso aí, galera. Quem será esse carinha aqui? Trader. Ele faz... Ah, ele tá procurando um Larvitar por um Monkey. Não sei se é bom um Monkey. O que vocês acham? É bom? Eu tenho um Larvitar. E Larvitar é fácil de pegar. E esse carinha aqui? Você sabia que existem ladrões de pokémons? São a equipe Rocket. Cuidado com eles. Ah, tá. Pode deixar. Vou ficar atenta. Aqui tem um centro. Neto Pescador. É com esse cara que eu tenho que falar. Fiquei sabendo de um cristal que os mineradores estão encontrando na redondeza. Estarei dando um Old Rod em troca. Preciso do cristal. Pois me ajudará bastante na pescaria. Você tem um? Ainda não, mas eu irei procurar. Eu acho que eu tenho em casa, cara. Se eu não me engano. Oh, valeu. Você deve conhecer o Matheus. Ele me disse que tem algo para ele. Oh, Matheus, grande aprendiz. Tenho sim algo para entregar a ele. Encontre o cristal que te entregarei. Tá bom. Cristal. Eu tenho cristal em casa, cara. Oh. Eu vou colocar aqui o meu nome. Drica. Esteve aqui. Bom. Cristal. Vamos em casa. Deixa eu marcar primeiro um spawn aqui. Barra spawn. Azaleia. Não é assim. Barra spawn mais. Faltou um maizinho. Barra spawn mais. Azaleia. Beleza. Eu tenho um ponto aqui. Agora eu vou voltar em casa. Porque eu tenho muito cristal em casa. Barra. Vamos spawn cura que é mais perto. Spawn cura. Estou aqui na minha casa. Olha. Eu tenho muito cristal. Bastante cristal. Se for esse, beleza. Então. Agora. Barra back. Voltamos. Voltamos. Carinha. Estou aqui de volta, cara. Olha aí. Eu trouxe aí. Espera aí. Eita. Está falando tudo de novo, cara. Olha o cristal aqui para tu, cara. Eu trouxe o cristal para você. Não é esse cristal que você quer? Tem certeza que não é esse cristal que você quer, cara? Crystal. É exatamente o que eu tenho na mão. Mineradores estão encontrando na redondeza. Ué. Estou triste. Ele não quer falar comigo. Estou triste. Eu fui lá, cara. Eu peguei o cristal. Eu não minerei. Porque eu já tinha cristal adoidado em casa. Caramba. Por que ele não quer pegar? Carinha. Carinha. Por favor. Aceita o meu cristal. Por favor, cara. Eu preciso seguir em frente da minha jornada. Você está me atrapalhando, cara. É sério. Você está me atrapalhando. Oxi. Será que ele vai aceitar? Aleluia, irmão. Deu certo. Obrigado. E recompensa. Pegue esse Old Rod. E também entregue ao Matheus essa Skull. Meu Deus. Eu ganhei uma caveira. Que massa. Bom. Bora lá no spawn. Só para finalizar, tá, galera? No spawn saga. E vamos entregar para o Matheus essa caveira. Está chovendo. Está lagando. Está tenso demais. Eita. Sala das missões. Voltando. Amigo Matheus. Eu já conversei com o cara lá. Eu tive que minerar cristal. Foi tenso. Foi tenso, cara. Mas eu consegui, tá? Ele mandou te entregar isso aqui. Ó. Valeu. Era tudo o que eu precisava. Lembre-se. Você não precisa fazer todas as minhas missões seguidas. Existem muitas pessoas precisando de ajuda nas cidades e foque em seu treinamento com a sua dupla. Você tem um torneio para participar. Você tem um torneio para participar. Ok. New Quest. Recupere o anel. Vamos. Esse Vitor aí, ele não fala nada, né? Recupere o anel. Anel. Perdi uma batalha com o Alisson e com isso eu tive que dar em troca um anel que era da minha família. Eu gostaria de tê-lo de volta, mas precisaria ganhar esse treinador na cidade de Azaleia. Vença o líder do ginásio dos insetos. Volte com a sua dupla, pois preciso de ambas as insígnias do ginásio de inseto. Cada um completará individualmente. Beleza, galera. Beleza. O vídeo vai ficar por aqui, porque eu preciso do Leanor, tá bom? Talvez eu traga um vídeo intermediário antes dessa batalha no ginásio do inseto, tá? Fazendo outras quests secundárias que tem lá pelas cidades. Mas que nem ele falou que tem muita quest lá, muitas pessoas precisando da minha ajuda, ok? Bom, galera. Depois de tanto sufoco, o pescador não queria me dar, sabe? Aquela varinha. O que é isso aqui? Vara de pesca velha. Ainda tá velha por cima. Aff. Mas tudo bem. Presente é presente. É isso aí, galera. No próximo episódio a gente continua, ok? Super beijo pra vocês. Não se esqueça de deixar aquele like maroto. Faça comentários também, que eu adoro receber comentários, ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.